Voltamos aqui com o Sempre Melhor nessa terça-feira super especial, uma semana recheada de coisas pra você aprender, bate papos aqui ó, nota 10. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o joelho, você tem dores, você já passou por alguma cirurgia, todas as dicas pra você que precisa aí cuidar um pouquinho melhor da sua saúde. Hoje nós vamos receber aqui o Dr. Stephanie Monteiro, seja muito bem-vindo, doutor. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Ortopedista é pra isso, pra gente tratar tudo, né? A gente cuida do corpo inteiro, mas hoje a gente vai focar um pouquinho no joelho. Eu tenho uma super dúvida. Há muito tempo, doutor, eu tenho uns estalos no joelho, e assim, quando abaixa, levanta e dá um estalo no joelho. E já pensei que poderia ser algum problema, mas nunca fui atrás. Acho que muita gente já tem. Passa por isso, eu até brinco, eu falo, eu sou crocante, porque várias partes do meu corpo estrala, mas o joelho principalmente. É um problema quando tem esses estalos? Então, é uma queixa muito comum no nosso consultório, né? Mas assim, a gente tem que pensar nos estalos de algumas formas. Esse estalo mais comum, que a gente, quando a gente faz algum movimento e faz esse barulho alto, sem dor, normalmente, é quando tem uma movimentação do líquido de dentro da articulação e rompe alguns gases e eles fazem esse barulho. Esse barulho é totalmente normal e não tem problema nenhum. Agora, a gente tem que se preocupar com esses estalos, essas crepitações, quando parece que é uma areinha dentro do joelho, sabe? Então, você fica mexendo o joelho e parece que tá raspando mesmo, associado à dor do paciente. Então, daí sim, pode ser alguma alteração como um desgaste da articulação, artrose e a gente tem que dar uma investigada melhor. Hoje a gente vê, né, que pessoas mais novas já têm problemas de artrose, já têm... Por que que isso tá cada vez mais, né, antecipado? Porque antigamente a gente brincava, falava, depois dos 60, hoje não, a gente vê com 30, 35 pessoas já têm problemas articulares nessa questão. Por que disso? É, a artrose, ela é o desgaste da articulação. Ela pode ocorrer por várias causas, tá? Pode ser pós-traumático, então a pessoa teve uma fratura da articulação e isso formou um degrauzinho, machucou a cartilagem e daí vai formar a artrose. Mas também a gente tem que pensar que é uma doença inflamatória e hoje a nossa alimentação, nosso estilo de vida, o sobrepeso tá muito maior do que antigamente, né? Então a alimentação pior, com alimentos que fazem a gente ter processos inflamatórios mais exacerbados, vão contribuir com esse tipo de alteração. É, é muito importante, né? A gente vê como a alimentação, ela tá envolvida em tudo na nossa saúde, né? Que é um ponto muito principal, assim. E tem o pessoal que fala assim, toma leite que é bom, né? Que tem cálcio e tal. E tem gente que fala, não toma leite, pelo amor de Deus. O que tem a ver? Esse cálcio que a gente tanto precisa do nosso corpo, a gente consegue adquirir só na alimentação mesmo? Então, na verdade, quando a gente fala de tomar cálcio, a gente não tá pensando na parte de artrose, a gente tá pensando mais na parte de osteoporose, que é aquele enfraquecimento dos ossos, que também é uma doença muito comum na faixa etária mais experiente, vamos dizer assim. É, mas, então, a gente precisa ter uma alimentação adequada com a quantidade de cálcio. Geralmente, umas cinco porções de derivados de laticínio já vai ajudar, mas brócolis tem cálcio. E pode também ter a reposição, né? Com a medicação. Mas não vai ter a ver com a parte do desgaste articular. Tomando cálcio ou não, não vai fazer diferença. Ah, entendi. E você acha que a musculação, por exemplo, quem tem problema no joelho é um vilão? Porque tem gente que fala, ah, eu tenho problema no joelho, não posso fazer agachamento. Aí eu já ouvi outras pessoas falando, não, tem problema no joelho, faz a musculação, faz o agachamento que é bom. Desvenda pra gente esse problema. Na verdade, é o seguinte, eu sou pró-exercício, né? Então, eu sempre trato os pacientes de uma forma que fazer o exercício vai melhorar grande parte das doenças dele. Mas a gente tem que pensar que quanto mais forte a nossa musculatura da coxa, da panturrilha, mais dissipação de energia vai passar pelo músculo. Então, menos impacto vai dar na própria articulação. Então, você ter uma hipertrofia da musculatura vai sim proteger a sua articulação de ter um desgaste. Na verdade, quando o paciente tem aquela condromalácea, aquela dorzinha na frente do joelho... Ah, eu tenho essa aqui. Muitas vezes, o fortalecimento que vai resolver, vai ser o tratamento, tá? Então, a musculação, sim, é uma parte boa pro tratamento, mas tem que fazer com cuidado, com um professor de educação física te ensinando movimento. Eu sempre falo pros pacientes, nunca passa de 90 graus no agachamento, porque isso vai sobrecarregar a sua patela e com o peso que você aguenta, né? Porque senão você vai poder se machucar. É verdade. E também aquilo, né? Acho que a gente tem que se cuidar em tudo. Não só, ah, eu tô com problema num lugar. Aí a pessoa só foca naquilo e esquece o resto, né? Então, acho que você tem que fazer sempre esse tratamento como um todo. Acho que o nosso corpo, ele é uma máquina, né? Então, se tem uma coisinha ali que tá fora do lugar, né? Um joelho, por exemplo. Eu tinha, tenho condromalácea no joelho direito. Colocava muita força pra um lado só. Comecei a ter no outro também. Então, acho que ter esse equilíbrio, buscar uma ajuda, como você falou, né? De um ortopedista, de um profissional, pra que você tenha isso equilibrado. Porque tudo que é em excesso, né? Tudo que é exagero, né, doutor? Vai trazer uma condição ruim. Se você for pensar, até na academia, aqueles atletas de fisiculturismo, não é algo saudável, né? É algo que é um esporte de performance. Então, vai estar com um peso muito maior do que o corpo foi projetado e isso sim vai pender a não ser saudável. Então, o equilíbrio é tudo na vida. Eu falo, tem que fazer exercício, tem que saber também descansar, se alimentar. Não pode ter muito peso, né? Que isso é péssimo pros joelhos. É, com certeza. E aí, uma das coisas que, geralmente, as pessoas mais indicam quando a pessoa tem um sobrepeso, tem um problema no joelho, é fazer hidroginástica, né? Vai fazer hidroginástica, que é bom pro joelho. Mas, e aí, esse fortalecimento, ele vem através também desse movimento na água? Ou pro joelho já precisaria fazer uma coisa que teria um impacto diferente? Então, o ideal é fazer os dois. É fazer a musculação e fazer a hidroginástica. Por que que a gente fala muito da hidroginástica? A hidroginástica é um exercício que não tem impacto, né? Então, a pessoa, ela tira muito do peso dela enquanto ela tá na água e consegue fazer exercício e começar a emagrecer, começar a fazer o cardiovascular e ter uma saúde melhor. Mas, o exercício físico resistido que a gente fala, que é a musculação, ela é importante pra a gente aumentar a nossa massa muscular, ter essa dissipação de energia melhor nesse membro. E também, quando a gente vai ficando mais velho, quanto mais massa muscular você adquiriu, menos... Melhor. Você vai... Porque chega um tempo da nossa vida que a gente vai perdendo essa massa muscular. Sem nem fazer nada, né? Sem nem fazer nada. Então, se você tem uma reserva grande, você vai ter uma velhice bem melhor. Bem mais plena. E agora, sobre cirurgia. Tem muita gente que fala, olha, se um dia você estiver provando o joelho, nunca faz uma cirurgia, porque isso aí vai acabar com o seu joelho. Quais são os mitos da questão? Primeiro, eu quero saber, quando a pessoa precisa realmente fazer uma cirurgia? Tem muita gente que faz infiltração pra não fazer a cirurgia? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, cirurgia do joelho a gente tem vários tipos, mas vamos pra esse caminho da artrose, do desgaste, que seria... Acho que é o mais comum, né? É, o mais comum e acho que também no papo que a gente tá tendo aqui. Então, a cirurgia, geralmente, que a gente faz é a cirurgia de prótese, né? Pros pacientes que já têm uma artrose, um desgaste grande da articulação, a gente vai, faz uma ressecção, tira essa articulação que tá desgastada e coloca a prótese que vai fazer o efeito da articulação, tá? Só que é uma cirurgia agressiva, é uma cirurgia que ela tem tempo de duração, né? Então, a prótese, eu falo que é que nem um pneu de carro, ela vai durar ali 15 anos, às vezes um pouquinho mais, depende da forma que a pessoa for utilizar. Então, tudo tem a época exata pra gente conseguir fazer o procedimento e o paciente, ele ter o melhor tratamento possível. Então, assim, um paciente muito jovem, a gente tenta evitar fazer essa prótese, tenta fazer outros procedimentos pra prorrogar esse procedimento. É porque, por exemplo, um paciente jovem, geralmente, faz essa infiltração. Pra que que serve? Porque a gente ouve muito falar, né? Sim. Então, a infiltração, geralmente, a gente pode utilizar qualquer tipo de medicação, né? A infiltração é a gente colocar alguma medicação dentro do joelho ou dentro da articulação. A gente usa muito, hoje em dia, o ácido hialurônico, que é até um dos padrões ouro da parte de tratamento de artrose do joelho, tá? Então, o fortalecimento com a infiltração do ácido hialurônico associado a tomar o colágeno tipo C2 é o que a gente mais faz, hoje em dia, antes de fazer o procedimento da prótese, tá? Quando que a gente vai fazer essa infiltração? Quando o paciente, ele tem um desgaste que não tá tão avançado e que ele tá sentindo a dor e que ainda não tá na hora dele fazer a prótese. Quando ele fala, ah, ainda não quero operar, ainda não chegou no momento que ele tá com aquela dor insuportável, que ele precisa fazer o procedimento, então a gente vai tentando fazer essas estratégias pra prorrogar um pouquinho. Daí a gente coloca a medicação dentro do joelho e essa medicação, ela vai, muitas vezes, demorar um ano ali pro paciente ficar sem dor. Isso. Então, se você faz bem indicado, o paciente, ele fica ali oito meses, um ano sem dor e consegue ir melhor pra físio, fazer o fortalecimento melhor e ter um desenvolvimento melhor do tratamento. Muitas vezes nem precisa repetir, né, essa infiltração ou precisa? Depende muito do caso. A maior parte das vezes, os pacientes, eles repetem, mas tem alguns casos que o paciente volta depois de um ano e fala, ah, vim fazer a infiltração. Daí eu falo, mas tá com dor? Não, então não precisa, então a gente vai continuar fazendo... É porque não é... é chato fazer fisioterapia, vamos combinar? Que é uma coisa que é maçante, fazer, mas é muito necessário. E tem muita gente que precisa, tem a indicação, a pessoa faz uma, duas sessões, ah, não tá resolvendo nada, para, e volta, né, ah, doutor, não, não tá dando. Então, tem que ter essa disciplina também no tratamento, acho que é muito importante, para que dê certo. Sim, e também muitas vezes o paciente fala, ah, não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho um grande amigo meu que é cardiologista e ele sempre fala essa frase para mim. E eu sempre repasso para os pacientes, quem não tem tempo para a saúde, depois vai ter que arranjar tempo para a doença. Então, você tem que se cuidar agora, que dá tempo de ter um melhor tratamento e mais simples, senão você vai, de qualquer jeito, para a prótese, que é um tratamento muito mais agressivo e que vai te limitar muito mais. E eu acho que muitas pessoas também acabam, ah, não, é dor no joelho, é dor no pé, dor no... ah, eu vou deixando, enquanto eu consigo trabalhar, vou deixando. Mas aí, se a pessoa tem um problema no coração, ela não deixa para depois, ela já vai e resolve. Se ela tem um problema assim, mais sério, então a pessoa acha que não é uma coisa que pode depois trazer um malefício para ela. Mas muita gente acaba até se prejudicando para trabalhar, para fazer as suas próprias atividades. Até uma simples coisa, que é levantar, sentar, que é o que você falou, a gente vai perdendo massa magra, musculatura, conforme vai passando a idade. Então, se exercitar, fazer um controle anual também, acho que é importante. Porque a gente faz exame de sangue, mas a gente nunca faz um check-up no ortopedista. É recomendado isso ou não é necessário? Só procuro quando tiver dor. É assim, geralmente as pessoas procuram um ortopedista mesmo quando estão com sintomas, né? É muito raro, só quando é um atleta de alta performance que quer fazer um acompanhamento preventivo, daí a gente vai fazendo o acompanhamento. Mas normalmente as pessoas não procuram muito a gente. Mas assim, uma coisa que eu falo, sentir o dor é o seu corpo te avisando, tem alguma coisa errada. Então vem, vai descobrir o que é. Às vezes com um simples exercício físico, perder um pouquinho de peso já vai te evitar um grande problema lá na frente. A gente vê até sobre essa questão do peso, né? Muita gente, quando chega numa questão de fazer uma bariátrica, por exemplo, uma das maiores queixas que a pessoa faz geralmente é, ah, não consigo mais andar. Eu tenho essa... Qual que é o impacto que causa no corpo sobrepeso, doutor? É, a gente tem que pensar que as nossas pernas, quadril, joelho, tornozelo, eles são como se fossem os nossos amortecedores. Mas quanto maior o peso, maior a energia que passa ali na sua articulação. Isso vai causar um desgaste. É como se você pensar com um carro. Se você tiver um carro que você vai colocar muito peso sempre em cima dele, você vai ter um desgaste maior. Se você usar ele de uma forma mais leve, você vai ter um desgaste menor. É um desgaste mecânico mesmo. Tá, é como se fosse realmente, então, um carro que você vai colocando peso em cima dele, né? E é tão engraçado porque aí a pessoa começa a emagrecer e aí some tudo, né? Some as dores, muita gente acaba realmente tendo uma nova vida, né? Sim. Geralmente, quando perde bastante peso, a pessoa, ela fala que melhora a dor lombar, dor nos joelhos, começa a ter uma respiração melhor. Mas tem que lembrar também que só o peso, perder só peso, não é também a... O milagre, né? É, e o segredo, que você tem que perder peso, mas você não pode perder massa magra. Porque o seu músculo tem que estar forte, então você tem que perder da forma certa, né? Então, às vezes, o que faz bariátrica perde muito peso, mas perde muita massa magra. E daí pode também ocasionar problemas nas articulações também por essa fraqueza. A gente vê hoje também muita gente com problema na coluna, principalmente jovens também, né? Com problema na coluna, a gente fica mais sentado, né? Muita gente trabalha na frente do computador. Hoje, depois da pandemia, o que você recebeu mais no seu consultório de queixas, assim, doutor? Sim, isso de dor nas costas, dor na cervical, veio muito, né? Porque as pessoas começaram a fazer o home office e o home office não tá adequado, né? Com aquela ergonomia que o escritório geralmente fazia. Então, a cadeira não é da confortável, o paciente, ele faz, trabalha no sofá, ele fica geralmente com notebook, então ele fica fazendo isso, forçando a cervical. Então, às vezes, eu passo algumas dicas de eleva a sua tela de computador na altura dos olhos, senta direito com a cadeira na regulagem certa e isso já tira grande parte dos sintomas. É, e até o simples fato mesmo de você, às vezes, investir numa boa cadeira, né? Tem ali um cantinho pra você trabalhar, porque muita gente nem quis voltar, né? A trabalhar presencial, muitas empresas também, né? Então, a pessoa continua. E o próprio celular também, né? Sim. Que a gente fica assim o tempo todo, quando a gente vê, tem que ficar lembrando, a gente tem essa má postura mesmo, né? Dirigindo, a gente senta, a gente se larga. Então, tem que lembrar aqui, né? Que você tem que ficar bem. Então, se cuidar, gente, se cuidar por inteiro, eu acho que é a melhor coisa a se fazer hoje. E eu queria que você desse uma dica aí, pra quem tá em casa, que tá aí passando dor no corpo, dor no joelho, o que seria aí a melhor coisa pra ela fazer? Primeiro de tudo, tem que procurar um especialista pra ver se não tem uma lesão mais séria que precisa de um tratamento mais específico, tá? Mas ali, começa fazendo simples exercícios, começa com caminhada, vai indo aos poucos, vai respeitando o seu corpo também. Não pensa que você vai conseguir sair correndo na rua, que você vai ficar com dor. No dia seguinte, você vai parar de ter esse... Essa... Atividade. Atividade, isso. Então, vai aos poucos, vai fazendo os exercícios e vai pensando numa vida mais saudável. Com certeza, o seu corpo, ele vai responder a isso. É, não tem jeito, gente. Olha, desde saúde mental até a física, tudo envolve. Você se alimenta bem, você ter aí um bom condicionamento, buscar fazer um exercício físico e coisas também que deixam você feliz também, né? Não se torturem também, porque às vezes a gente... Ai, não, mas é chato. Mas tem horas que a gente precisa também ir pra parte burocrática da coisa, né, doutor? Não tem como a gente também não fazer isso. Outra coisa que eu queria te perguntar também, ainda sobre a artrose no joelho. Você falou sobre a condromalácea, eu queria que você me diferenciasse, porque às vezes tem alguém em casa assistindo que tem a condromalácea ou tem a artrose e quer saber essa diferença. Tá bom. A artrose, ela é o desgaste da cartilagem em qualquer articulação. Pode ser ombro, cotovelo, joelho, em qualquer articulação, tá? A condromalácea patelar é esse amolecimento, esse desgaste da articulação da patela. Então, na verdade... Só joelho nesse caso. Isso, é, quando a gente fala de condromalácea patelar, tá? Então, tem muita gente, ah, eu tenho condromalácea patelar. É um tipo de artrose, vamos dizer assim, pra ficar mais fácil. Só que a gente nomeia mais quando é pra patela. Certo. Também hoje muita gente com problema, também aqui, né, no punho de celular. Nossa, eu às vezes fico com dor assim, sabe? Isso também pode gerar uma artrite, uma... O que que pode gerar esse uso desse tipo de celular? Geralmente, até é um termo que outro dia eu vi que é engraçado, que chama WhatsApp Nietzsche. Ah, é? Que é uma inflamação aqui dos tendões, principalmente aqui da região do polegar, tá? É, então, sim, a pessoa, ela vai causando uma inflamação e vai tendo a dor, igual aquelas alterações de trabalho repetitivo, sabe? Que as pessoas têm. Então, isso vai... É, né, que a pessoa fala, né? Isso, isso. É. Então, isso vai, vai ocasionar. Mas, assim, a artrose em si, o desgaste por causa disso, nas mãos não é comum. Uma dúvida também, eu já vi muitas pessoas que depois de uma certa idade, os dedos começam a ficar tortinho. O que que é isso? Ou o dedo do pé também, ou das mãos? Tá. Então, isso pode ser algumas coisas, tá? Dependendo do local da articulação. Mas, geralmente, isso é uma artrose, é um desgaste da articulação que vai formando osteófitos, né? Os osteófitos são crescimentos ósseos e eles vão deformando mesmo a articulação, tá? Isso é muito comum em pessoas que têm artrite reumatoide. Então, elas têm algumas articulações, como aqui da metacarpo-falangiana. Elas têm um processo inflamatório que vão desgastando essa articulação e elas vão deformando ela. Mas não é todo mundo que vai ter. E não tem tratamento pra isso? Tem? Tem. Tratamento, tem? A artrite reumatoide tem uma série de medicações que vai fazer, porque é um anticorpo, né? É uma doença autoimune. Então, o seu corpo que tá atacando você mesmo. Então, tem uma série de medicações que utiliza pra evitar o desenvolvimento, né? Dessa doença. Pode descobrir em qualquer idade, a partir do momento que a pessoa vê que ela tem ali alguma questão. Isso, começou a ter essa alteração, procura um reumatologista. Ah, e não é um ortopedista. É, o ortopedista vai também ajudar, mas o reumatologista, ele é mais específico nessa parte de doenças autoimunes. Legal, perfeito. Olha aí, tá vendo? A gente vai aprendendo aqui um pouquinho mais a cada dia. Bom, eu queria agradecer o doutor Stefano Monteiro, que esteve aqui conosco hoje, ortopedista. Obrigada. Passa os seus contatos pra gente, pode deixar aí suas considerações finais, por gentileza. Tá bom, eu que agradeço, Bárbara, pelo convite. Foi muito legal essa conversa. O meu Instagram é doutorstefanomonteiro.ortopedista. O celular da clínica eu sempre esqueço. Não tem problema, vai lá no Instagram que manda uma mensagem que vocês enviam. Lá tá escrito, mas agora eu não vou lembrar o celular da clínica, mas manda uma mensagem lá no Instagram que eu passo o telefone e lá também tem o contato. Perfeito, é aqui em São Paulo, capital, né? Isso, e também tem o site www.doutorstefanomonteiro.com, lá também tem as informações. Ah, muito bom. Então tá jóia, doutor, muito obrigada, volte sempre.